Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal porque eu vou fazer a cartinha pra minha professora Exatamente, eu não sei quem é, não sei, mas mesmo assim eu vou fazer, por quê? Porque a reunião dos pais vai ser amanhã, dia 3, e o meu primeiro dia de aula vai ser dia 4 E é claro que eu vou filmar tudo pra vocês, se der, né gente, mas eu vou tentar pelo menos Bom, mas vamos deixar de blá 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 e bora pro vídeo? Bom gente, eu também comprei esse glitter vermelho pra decorar a cartinha e também essa cola Porque no meu material eu tinha comprado essa cola aqui, mas lá eu pensei que essa cola aqui é melhor Então eu resolvi comprar essa cola em bastão e algumas coisinhas e vocês vão vendo tudo aí Ah, e também comprei essa fita aqui, ó, e vocês vão vendo aí, né? Folha E vocês vão ver tudo pronto Ah, e aí? Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ficou assim meu desenho mágico Espero que tenham gostado Se gostou, deixa lá Inscreva-se no canal e ative o sininho também Um super beijo Tchau muito vocês e até o próximo vídeo